Cadê? Cadê os meninos? Tava aqui agora. Ué, cadê eles? Ué, cadê? Onde é que está? Dentro da caixa? Saiu um. Cadê o outro? Tô vendo ele lá? Tô vendo a caixa aqui. Vamos ver se tá aqui. Vamos ver, vamos ver. Cadê, irmão? Tá aí? Sai daí, irmão. Sai, irmão. Sai daí, rapaz.